Olá pessoal, eu hoje estou aqui a falar com vocês, esperem um bocadinho, não vão já ver as capturas, vocês já vão, ouçam isto que eu tenho que dizer que é muito importante, pelo menos para mim é importante, espero também que seja importante para vocês. Eu vou dar aqui um jeitinho ao meu canal, principalmente a nível de fazer uma entrada dos vídeos, uma entrada do canal, eu tive a sorte de conhecer um colega nosso, que é meu subscritor, o Pedro Matos, já o conhecia, já há várias vezes que me tinha encontrado com ele, ali na granja, na pesca, etc. Não sabia nada, nem tinha ideia do que é que ele fazia, o que não fazia, um dia o homem, o homem, pronto, uma maneira de falar, ele é o homem, disse-me ao Vítor, tu realmente tens jeito e tal para estas coisas, eu tenho visto os teus vídeos, o teu canal, a área dele é a área multimédia, design, não sei o que, é pá, vamos falar porque, é pá, vamos lá dar um jeito ao teu canal, é pá, vamos lá dar um jeito ao teu canal, é pá, vamos lá dar um jeito ao teu canal, é pá, pôr aqui um bocadinho, pá, apelativo e tal, pronto, para mim é que o meu canal já está apelativo, mas pronto, é pá, a gente tem que compreender, a gente, eu como não gosto nada de grandes papananças e tal, é a minha maneira de ser, mas também já diz o velho ditado que a humildade a mais também é vaidade, mas pronto, quer dizer, a minha maneira de ser, não gosto cá de muita coisa, mas pronto, quer dizer, por vezes também temos que nos desprendermos um bocado e tentar pôr as nossas coisas nos olhos de outra pessoa, nós por vezes não conseguimos ver o que deve ser, porque somos nós a ver, o ditado é antigo, quem feio ama, bonito lhe parece, portanto, eu acho que, pronto, disse, dei-lhe carta branca, disse ao Pedro, pronto, então vai lá, para já, então vamos começar pelo canal, vamos fazer aí uma entradazinha no canal e tal, pronto, e ele fez isso, pá, fez isso, quando ele me mandou isso, eu recebi isso, eu até fiquei tremendo, eu digo-vos sinceramente, eu até fiquei tremendo, achei aquilo tão espetacular, quer dizer, tão bem feito, além disso, consultei aqui o staff familiar, que também disse que estava espetacular, que estava muito bem, que estava muito bonito, e pronto, vou avançar com isso, é pá, eu, como sabem, isto aqui é apenas um começo, e como eu tenho dito, eu não tenho nada com marcas, nem com lojas, não tenho nada, é pá, eles se quiserem pôr publicidade nos meus vídeos, isso é lá com eles, mas isso não passa por mim, nem, nem, não tenho nada diretamente com eles, não, não, pronto, vamos avançar com isso, agora, eu também estou aqui, precisamente, a pedir-vos, que me ajudem num aspecto, eu queria que vocês me dessem feedback, eu confio no Pedro, pá, por amor de Deus, eu dou uma questão que ele quer um profissional a sério, e ele sabe disso, eu estou a falar, e ele vai ver isto, e ele sabe disso, mas pronto, pá, pronto, também queria, os meus subscritores, os meus seguidores, meus amigos, me dessem uma opinião, pá, pronto, para a gente também, eu que me zeba à esquerda, nessas coisas da multimédia e de computadores, pá, pronto, vi-me à rasca aí, para aprender a publicar, como eu publico, aquelas coisas básicas, etc, é pá, pronto, agora, eu não procurei, realmente o Pedro, disse o que fazia, o que era, e o não sei o que é, pronto, pá, olha, tive essa sorte, que eu acho que foi sorte, porque acho que estou, estou com um colaborador, realmente, uma pessoa impecável, só se me enganar muito, mas o Pedro, eu estou a falar, ele sabe que não, portanto, uma pessoa impecável, pá, confio nele, e vamos avançar, ó, malta, depois espero que vocês me deem algum feedback, está bem, malta? Vamos lá, isso, ok? 3, 2, 1, vejam lá, isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, pessoal, hoje estou aqui a chegar à Praia de Cortegaça e hoje é sábado, 8 de junho, faz os 8 dias, como vocês viram no vídeo, eu estava, estava à maré, a subir já à meia hora, e hoje são quase 8 horas, já está a descer para aí quase à meia hora, vamos lá, opa, vamos lá, vamos lá ver como é que está aqui, ali o patamar, se dá lá sinais de vida ou não, ou se até se nos permite a gente ir para lá, não é, porque eu vou ver como é que está o mar, a ver se realmente ele nos permite que a gente vá lá fazer uns lances. aqui está, já cheguei, já estacionei, vamos lá, isso, ai, hum, lembro que estão cá lá, está ali muito mar, mas vou ver, vou ver, ok, malta, aqui está o meu estaminé, vamos lá preparar isto, vou só levar, vinos e zagaias, não deve ser preciso para já mais nada, e é o essencial, os erqueveitos, portanto, também, por vezes eles também, é sempre uma, uma amostra que faz sempre um rolling, e um, e um trabalhar, muito a pela tipo ao robal, é pá, isto, está muito apertado, eu, eu, eu engordei de ontem para hoje, mas eu mexi aqui, eu mexi aqui nestas coisas, tenho que alargar aqui mais um bocadinho, é isto, vamos lá, se ver que não dá para pescar ali, sou capaz de ir um bocadinho, até à Praia de Brito, vamos lá ver, vou até à Granja, ora bom, está, ok malta, até já, pois é amigos, como vocês podem ver, isto aqui no patamar, em Cotagácia está muito bom, e a água, a cor, etc, só que, é pá, ainda é perigoso olhar para baixo, eu vou fazer aqui, uns lances aqui de cima, olha, se engatar um, logo se vê, vamos lá ver, se engatar algum, um, 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 só se aqui o consiga arrastar e aí o 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 pronto faça-me esse favor então cuidado não escorregue o 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 obrigado o 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 a vontade o 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